oi som oi som vou carregar o jogo o que sei o cara do jogo o salão da justiça agora eu já entreguei uma das criaturas de de águas profundas agora vou me despedir do tome o que você está brincando você quer quebrar com grande time sim vá ou bem está a mente também eu vou passar ficar por aqui por um tempinho enquanto só em casa você mudar de ideia e por que que eu tô te tô despedindo o tome o dergalos porque vou agora para o guinho dos dos os mendigos e eu vou encontrar uma uma henshman chamado lindo lá é uma elfa clériga e ela vai me ajudar porque ela tem imagens de cura e é bom e também expulsar morto-vivo sabe e eu vou aqui o mapa para ver troca de espadas de bled lamas é onde eu tenho que ir já sei viu gente vai já ter combate é só eu quero falar com a história de grex olá e aqui aqui lá amigo eu suponho que eu tenho tempo para conversar troca de espadas não é não tem sido muito ocupado hoje eu estou ficando em um lugar nenhum com essa espera não adeus adeus vai vai em frente então estou bebendo para chegar lá e aí nós temos aqui taquiel ó linu la neral uma elfa clériga e aí você precisa de um acompanhante mexe-me por favor senhor eu já te disse que eu não 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 queria pisar no seu gato ele correu logo na minha frente ou você não é ele ou graças a deus como vou embaraçoso o que que sempre acontece comigo quem é você antes de dizer alguma coisa sobre mim eu gosto de perguntar uma pergunta se você não se importa vai em frente você não é um daqueles sujos sem mão convine convivem convivem com nivende tipo os dadinos não é você não é né Se não é aqueles eu não gosto do resto da descrição mas eu sou ladrão nadinos sim é ou mas não tipo que roubaria o ouro dos outros com seu com o dente de sua avó enquanto ela ainda está falando, não eu não tenho eu tenho nada para mais problemas com irritação ladrões desprezíveis sempre que eu deixo, que eu saio mas isso não é importante agora deixe-me me introduzir meu nome é Lino uma devota sacerdotisa de Serra de Mumbou eu procuro continuar minhas aventuras ao me colocar aluguel como uma curadeira por que você está aqui nas barracas ao invés de lá fora ajudando as vítimas da praga eu vim para essa cidade para vender a onda desta praga com os poderes de Serranini no entanto além do mais desafio minha cara tentativa foi encontrar uma cura eu trabalhei longo horas duras no templo de TIR tentando aliviar a dor dos doentes finalmente depois de trabalhar vários dias e noites eu estava exausto quando eu tentei ficar de pé eu desmaiei então o que aconteceu? bem eu caí e bati no estado de vidro no entanto no entanto uma das das pratas das pratos bala equilibrados voou em volta da sala e partiu espetacularmente logo acima da cabeça de um placidote alto sacerdote a pancada foi tão chocante que o placidote sentou logo no topo de um pedaço de vidro largo eu tenho certeza que ele ficou bem curado e uma vez que eles o tiraram de lá e o puxaram pra fora eu estava ainda machucado mas os outros não pareciam tão preocupados sobre isso enquanto na época eles pediram pra me encontrar algum lugar um outro lugar pra ajudar com os feridos como se fosse minha culpa de alguma forma bem isso pode acontecer com qualquer um você é gentil por dizer tal mas eu suponho que não adiude que eu tenha acendido a botar no fogo no dia no dia no dia passado você é realmente dessa burrinha câncer meio tronca tronca bronca eu não sou realmente bronca eu apenas estou cansado eu estava menos cansada meus problemas não vem de uma falta de destreza mas tanto com um pobre ritmo não se preocupe eu sou bom em uma luta e uma excelente grandeira cada dia eu tenho sido vítima da praia nas favelas do distrito de lago negro onde eles deitam na rua e ignoram pelos residentes e guardas juntos isso é bom de você bem não mais a última vez que eu visitei lá foi um par de dias atrás eu estava tentando ajudar um doente uma velha mulher fora das ruas onde eu estava disposta colocada entre vários ladrões vários rednecks eles atacaram você enquanto você estava lidando mesmo na praga para as pessoas não tenham escorajados porque eles perceberam que eles vão pegar a morte lamentante então eles não estão super preocupados com morais na sua desespero eles vão para o roubo ou pior eu quero me voltar e ajudar mas com o que eu posso fazer eu penso que se eu pudesse merecer mais e mais experiência talvez algum dinheiro eu posso ser capaz de fazer uma diferença você sabe alguma coisa mais sobre o distrito de lago negro eu estou procurando por uma boa corandeira para me ajudar em minha missão eu quero confiar em você eu preciso de trabalhar eu preciso do trabalho mas realmente não me importa se está na minha vida em qualquer acordos sombra sombriados talvez você possa me dizer mais sobre essa missão eu trabalho para a Lady Arvath eu decidi encontrar várias criaturas perdidas que podem ser usadas para encontrar uma cura para a palavra Arvath trabalhou duro para combater essa praga então eu tenho certeza que eu posso confiar nela nesta matéria nessa questão nessa questão eu arrumaria o trabalho para você se você não concordar dentro de um preço justo para meus serviços o meu objetivo na vida é em passar viver a vida com o mínimo de dor mas algumas vezes alguém tem que mirar para a supervivência para conseguir isso você vai ser de um curandeiro experiente eu prometo que eu vou fazer meu melhor como mantendo em excelente saúde você tem um comportamento confiável e agradável então eu vou reduzir minha preço normal somente 150 os fetos de juros você vai ganhar os benefícios de uma que pode curar e lutar aí vamos tentar persuadi-la essa parece pouco cara eu vou te dar 100 e deu certo não desculpe 150 é minha oferta final considere o custo de para um tempo de cura eu preciso de um pouco eu preciso de um pouco de um grande aqui já são 150 movimentos de ouro bem-vindo a borda ali você não vai se arrepender disso querido meus talentos são minhas periças são suas para comandar eu vou seguir você e atuar para o mestre de uma das minhas habilidades de acordo com as ordens que você me dá qualquer hora que você precise dar uma nova ordem você só tem que falar comigo de novo finalmente gente então ela vai me acompanhando no ninho dos mendigos beggar's nest cidadão pronto salvou o jogo agora agora vamos ver como ele vai afitar zumbis agora você vai ver está indo caro lutando ali cidadão muito bem muito bem opa não é fraco ela tem a poder de expulsar morto-vivo já passei de nível não acredito inacreditável outra que zumbi fraco no nome de sernin moonball arco lua obrigado por me salvar exatamente foi uma boa ideia ela é muito burra né mas são os aliados aqui são muito burros não vou voltar A pedra de rechamado Não sei como trazer rechamado Mas vamos descontrar ainda daqui a pouco Vou upar A primeira coisa que vou fazer é upar Entendeu? Ótimo Vou falar com a RBF Bem-vindo de volta ao Loria Vamos ver o seu serviço do tempo Vamos lá Vamos ver aqui E aqui também Espada curta eu não quero Não preciso de espada curta Estou vendo as coisas As joias Identificar uma Uma varinha de invocamento menor Vou comprar um elmo Agora vou usar elmo Cabelo de cavalo Vamos lá Espera eu me curar Já tem poder de curtir Fortíssimo Transportar Vou pagar 50 metros de ouro Ninho dos mendigos Agora vamos lá Zumbi ali In the name of Sandy Moonhole Mortíssimo Mortíssimo A CIDADE NO BRASIL Tem alguém sofrendo aqui Nossa, salveu a CIDADE NO BRASIL Ela vai sobreviver Certamente Por pouco, gente Mas não morre A CIDADE NO BRASIL 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 SINAL Eu vou me salvar e dizer que eu tenho Infiel Somente aqueles que carregam O token são verdadeiros seguidores Você não passará É uma coisa estranha Pensa nesse negócio aqui CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que é que eu tenho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL quebrou um barril tinha ouro só rapaz só mais um urinho mas onde é que tem mais um gente legal de mais só falando esse é um portão para academia ah não pensei não acho que possa fazer isso desculpe ok olha só gente não está nessa porta aqui casa, olha só zumbis, zumbis, de costura aqui tem uma caixa, caixa, moedinhas vou para casa, o que que é isso? olha só obrigado graças a deus você é um corpo amigável eu com certeza não quero terminar como esses garotos como quem? sim, vou dizer a resumência aqui sim, a praga tem tomado o seu peso e espero que seja apenas a praga os garotos das costas da espada falaram pior esses zumbis é um da que eu enviei que eu estava eu não estava tendo nada mais do que fazer com eles não após o que aconteceu para os rivais de draw agora eles são todos mortos e draw é algum tipo de morto quem é draw? o zumbi? não, de jeito nenhum draw e seus atendentes são piores eu vi eles por um segundo eles não estão trabalhando ou não estão no brilho não sei não, ou lento eles parecem realmente maus agora ele era um líder de nossa gang mas eu não sei como ele está lidando com ele agora eu aposto que ele deu que ele deu todo mundo apenas para que ele possa ser poderoso o que aconteceu com os rivais de draw? algum dos caras à esquerda tentaram chegar à gangue fora da cidade enquanto a praga estava estava enquanto a praga estava indo em frente você sabe que você sabe, salvar as pedes deles draw era líder disse todo mundo que deveria ficar ele disse que tinha um acordo que faria com que a gangue não ficasse mais poderosa ele não poderia deixar ninguém sair então ele mudou em algo algo diferente todo mundo está morto, zumbiço mas diferente, draw ele está andando com eles não sei como mas ele tem um amigo poderoso em algum lugar quem é você para os garotos da costa da espada? eu? eu sou o Crestal eu estava... eu era apenas um dos garotos eu estou feliz eu tenho sorte de não ser importante o suficiente para ele ir atrás praga ou não eu estaria afim na parede se eu estava peraí peraí praga ou não eu estaria além da parede se eu estava se eu estivesse depois do que draw fez com os outros e como eles atacaram como eles trilharam o Alters após eles ter saído eu espero que esteja tudo bem eu sei que draw, os rivais de draw terminaram mal eu estou saindo, o que você vai fazer agora? eu não vou a lugar nenhum eu não estou querendo ficar com eles nem mesmo draw se eu pudesse ajudar então vamos ver quem será esse draw como será que eu encontro esse draw? os garotos da costa da espada eles viraram monstros né vamos lá vamos lá vamos por aqui vai sumir vamos lá vamos lá tem uma placa de mercado tempo de Helm tempo de Helm não vou entrar agora não quero matar os zumbis na área primeiro opa não é por aqui aqui não tem nada olha só guarda de patrulha não está nem falando com ele eu sou um guarda de patrulha olha só olha só eu sou um eu sou um é eu sou um eu sou um minha eu sou um eu sou um rapaz deve ser os garotos da costa da espada isso ai deve ser os garotos da costa da espada quais são esses garotos que me emboscaram cara vamos ler esse ingrediente anonimo esta nota não tem nenhuma marca de quem pode ter escrito isso a praga espalha mais rapidamente do que nós podemos imaginar e esperar as ruas estão grossas com corpos e os cidadãos estão na beira de rebelião aberta logo a inverno remoto será colocada de joelhos e a próxima fase pode começar mas com isso não vai acontecer se uma cura para a morte lamentando que foi descoberta você deve fazer qualquer coisa tudo em seu poder para prevenir a lbf e seus agentes de terminar com a praga essa nota deveria ser mostrada para alguém de autoridade eu vou mostrar essa nota para a lbf ou para os fentex vou mostrar essa nota para a lbf mas não agora vou matar mais um pouquinho estou descansando então vamos lá vamos ver o que que é aqui serpente brilhante é uma pousada parece que está tudo bem aqui Harben Ashensmith bem quem sou eu de suas maneiras de estarem fazendo aqui eu tenho só um minuto então sua introdução tem que ser rápida muito para fazer Lorenael é meu nome estou ajudando Arber você esperava sair duas vezes mas eu tenho ouvido que você esteve ajudando a encontrar essas malditas criaturas de águas profundas já estou feliz que você veio é um estrago aqui agora nós temos uma infestação zumbi e logo será a sua vez seu trabalho para descobrir quem está por trás disso eu ouvi algumas coisas sobre um garoto da costa de espada locais do gangue local do garoto da costa de espada não sei muito mas ele parece que está envolvido eu proposto dizer algo que você já saiba e posso somente repetir com o que os garotos têm ouvido em algum deles você provavelmente fez com si mesmo me fale sobre os garotos da costa da espada um dos rapazes chamado Kristal Emek e os garotos da costa da espada fez um acordo com uma estranha criatura o líder deles se tornou um morto-vivo poderoso esses são contos alarmantes mas eu não posso poupar ninguém de checar a armazém da gangue que usa como uma base talvez você poderia estar no centro norte do ninho dos mendigos mas tomem cuidado Drow aparentemente matou um dos seus rivais incluindo muitos de sua própria gangue vá pelo básico e vá aí eu vou dizer assim vá pelo básico da área nós temos nós temos estado no nosso pescoço em morto-vivo ainda mais profundo para o pessoal curto como eu o ninho dos mendigos é semente um estrago é há um inimigo identificável por trás disso eu me deixava saber mas como eu disse isso é o seu trabalho você deve encontrar você encontra aquele que está por trás disso todo e o derrote há rumores com certeza de mais nada faz tanto sentido agora e eu não tenho tempo para falar com todo mundo que rumores você ouviu? ouvi alguma coisa sobre a gangue de garotos na corte da espada rival no local e não sei muito mas eles parecem estar envolvidos eu posso dizer uma coisa que você já sabe eu posso simplesmente repetir o que os ladros tem envolvido alguma das vezes provavelmente você fez a conta própria adeus eu vou me despedir dele cuidado lá fora e lembre-se eu farei seus esforços valerem o seu tempo falar com o Drake ah eu não vi o impacto que você está fazendo em inferno de novo bom saber que você está do nosso lado hoje eu nunca vi uma infatestação como essa mortos vivos por toda parte mas é aqui eles me levam onde um corpo se quer esfriar eu vi o quanto obrigosos os mortos eles podem ser o que nós precisamos agora mesmo é alguma ordem nas ruas pessoas precisam de ajuda primeiro em diante de você uma vez que as pessoas estão seguras nós podemos encontrar fontes desses mortos vivos e cortar suas gargantas eu tenho certeza que eu vi a gente vai concordar e vai recompensar as pessoas aí de acordo com a ajuda aí mas você acha que a a ameaça de origina de onde? não conheço nós temos um número para as informações juntando é vital que nós encontramos que a gente está por trás disso e isso é relacionado à prática eu vou olhar eu vou procurar por isso se você aprender alguma coisa mantenha-nos informado mas precisamos saber o que nós estamos lidando e se a gente está conectado com a praga então eu vou para o covil dos garotos da corda da espada agora e aí 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 no atenção de minhas costas os loucos mortos vivos nós devemos deveríamos morrer por esse esse fornitura qualquer foi sua mãe eu culpo a valmesão desculpa gente eu culpo vagão pronto e aí 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 o que é isso aí e aí e aí Eu espero que você esteja aqui como um amigo, você parece um cara decente. E eu darei a você recorrer a vaguejamento. Eu estive lutando mortos-vivos, você precisa de alguma ajuda? Eu posso usar alguma. Provavelmente eu vou estar morto em uma hora, eu não posso saber alguma coisa sobre esses mortos-vivos. Por que você pensa assim? Meu irmão tem agido engraçado, ele vai para uma estranha casa apenas norte daqui e os mortos deixaram ele em paz. Ele não é ele mesmo, eu acho que eles tomaram somente. Há um grupo lá, um culto, e meu irmão é algum tipo de criatura. Não sei, nada mais sobre isso do que isso. Aconteceu tão rápido, logo depois que os zumbis começaram a aparecer. Eu vou dar uma checada. O que você vai fazer? Eu não sei. Tipo, eu quero ajudar a encontrá-lo, mas eu não sei o que você poderia conseguir. Eu vou dar uma olhada para você. Você esteja, apenas fique aqui. Eu suponho, no entanto, que eu realmente queria que eu fizesse fazer mais. Eu me sinto tão inútil agora, aqui. Ele precisa da minha ajuda, eu sei. Eu tenho esta coisa que ele usou para manter a ajuda a entrar no esconderijo. Bem, eu tenho certeza que não é importante, o que eu sei. O esconderijo do culto é norte daqui. Se você não vai comprar por ele, é lá onde eu começaria. Isso aqui me deu. Então, gente, é isso mesmo. Vamos lá para aquele culto. No. 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 Vixe. Mas achei que ele ia me dar alguma coisa. O cara não está na outra casa. Vou lá para voltar. Sem pistas. Sem pistas. Sem pistas. Mas não sei que eles não são atacados pelos zumbis. E eu sei que meu irmão está tendo estranho. Estranho e mais estranho. Eles não terem qualquer visitante também. Eles usam algum tipo de chave para entrar. Mas não é algum tipo de coisa mágica. Posso tê-la? Eu suponho. Eu espero que você tente encontrá-la. Estou preocupado. Eu vou checar. O que você vai fazer? Blá, blá, blá. Isso mesmo. É só que peguei agora a chave. Agora sim. Resolva a gente. Vou salvar aqui. Eu vejo que você carrega o símbolo. Bem-vindo, mano. Seguidor da escala. Da escala. Tudo. Todo. Elogio para a nossa nova matrota. Todos. Saúdam a Guna. Não sei o que eu vou se acertar agora. Salvando o jogo. Aí, muita gente. Nossa, bandidas. Vou ali no armário. O senhor que é de cura. Muito bem. Que de cura. Que de cura. Que de cura. Nossa, muita chacina aqui gente, salvando Opa, nada disso hein Nossa, um ímpio, ímpio maldito morra Eu agora vou descansar, você sabe que está vazio o negócio Não, ainda tem inimigos por perto né Eu vou voltar Para pegar a cor da Arybeth A lei de Arybeth tem uma cura muito poderosa Por que ela usa essa cor para curar os doentes mortos no inferno? Essas coisas né Bem que ela brilha, sei lá, ela tem uma cura tão poderosa de paladina Ela é uma paradina de Tyr E aí 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 Olha só E aí 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 Vomit Aqui são as missões de fogo Aí eles dão no estômago pra gente No estômago de fogo Assim, eles são tipo um alimento Tem biscoitos feitos dessas coisas horríveis Um corpo aqui pra download Só a moeda, cara Nossa Opa, paralisado aqui Pisei na armadilha Desgraça Vamos a salvar Desgraça 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 Dinheirinho Uma alavanca aqui Acho que essa alavanca vai abrir a porta Pronto, abriu a porta Agora vamos lá Agora vamos lá Aproveita O chefe vai Tem cara Tem cara de chefe Visão do fogo Vamios Morre desgraça Ótimo Ótimo Vou buscar aquele corpo Uma robe Quando não é identificada É um copse aqui Uma roupa De monte de sangue Mas não com um guerreiro como eu Precisa de armadura Toda Rápido Uma Feche Trae rapaz isso é triste pois ela morreu né mas não se preocupe não que o engenho não foi só a mulher essa é uma aranha perigosa né eu vou contratar a linda de volta porque vamos matar essa aranha eu vou pular porque eu não preciso não preciso mais ler isso não ler o navio da outra próxima vez salva de novo apagar o portal olha aí aranha muito estranho isso não diferencia bastão aqui uma vaga águeda do fogo e aí 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 Mata-se. Maldita aranha atroz. Pronto! Agora eu preciso voltar. Preciso de cura. Dei a Aribeth, mas não vai me curar. Então gente, essa aranha foi dura na queda essa aranha. Ótimo. Pagar o portal. Acho que já dei nudes, né? Não, aqui não. Vamos lá. Escada acima. Vamos primeiro vir por aqui. Só vizinho. Pronto. Um valor nos atalhos nessa torre. Essa porta está trancada do outro lado. Talvez seja saída por uma foto alternativa do Ninho dos Medigos que você pode ter tomado para chegar aqui. Então isso aí é uma porta que está bloqueada do outro lado. Então não tem como ele passar. Opa, saiu no cemitério. Vamos no cemitério agora. Matar zumbi. Ótimo. Um combo. Ótimo. Ótimo. Um combo. Fim. Fim. Seix. Tá naqui? Seix. Seix. Fim. Fim. Vamos descansar, vamos descansar, o cimento está vazio. Vamos descansar. Vamos lá, vamos descansar por aqui. Salvando o jogo. Opa! Aousa do bem possuída. Ouça minha voz que atravessou em sua morte, você pensa vai me usar para sacrificar por uma magia? Eu tenho usado você para me libertar. Então, parece que a criatura, a segunda criatura é um Yuant, e ela vai lutar contra ele para não ser usada, ter seu coração arrancado, tem que arrancar o coração dela, só o filé. Acho que essa porta aqui leva para Yuant, mas antes disso eu vou dar uma voltinha por aqui. Conseguir uma experiência boa. Zumbi de novo. Você irá juntar minha legião dos mortos, eu vejo as visões, os escamados irão regovernar aqui, eu irei sobreviver, eu irei sobrecarregar. Na verdade não sei o que significa overrun, sabe? Boa coisa não é. eu irei passar por cima. eu peguei uma chave e um anel. eu peguei 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 um anel. senhor zumbi, lord zumbi. um zumbi muito mais forte do que normal. vai cair de um jeito. segura, mulher. ótimo. segura. agora acabou a proteção dele. ele tinha pedra de pedra. agora não tem mais. agora vai cair de um anel. vai, morre desgraça. vai, morre desgraça. A CIDADE NO BRASIL 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 QUE MEU NA CIDADE NO BRASIL DEMAS Certo, não caiu. Você não é uma pessoa. Você não é uma pessoa. Mãe, você agora! Tudo bem, eu vou chegar. Tudo bem, eu vou chegar. Tudo bem. Tudo bem. Ótimo. Minuta. Tome. Ótimo. Pobado. Vamos enfrentar a Iwant agora. Vou salvar aqui. Vamos ver se eles conseguem enfrentar essa Iwant. Vixe. Ixi. Magia de alto nível. Guna é o nome dela. Ótimo. Ótimo, está acabando. Eita. A paz. Eu quase morro. Quase morro. Eu escapei. Uma graça pedra que eu tenho. A espera de ter a chamada. Me cure agora, sua desgraça. Brincadeira. Desculpa. Isso. Eu ainda posso sentir a minha morte. Balançando em mim. Fria. E assustadora. Estou feliz por estar de volta. E no mortal de novo. Agora eu tenho um ser muito sucente. Eu vou lutar ainda mais rápido. Para manter esse destino. Posso ajudar você de novo, Lore? Sim. Eu vou tentar respirar a vida. De volta a sua. Missão. Graças a Deus. Graças a Deus. Ótimo. Agora eu vou tomar seu coração. Que é um dos ingredientes da porção de cura. Que vai curar a Nerveu Inter. Da morte lamentante. Então. Vamos terminar de matar os zumbis aqui. Para ver esses baús. Espada amarrada. Já tem uma. Uma porção. Que é isso ai. Eu vou. Vou voltar. Vamos descansar pouco. Vamos dar uma descansada. Então estamos já finalizando. Viu gente. Deem like. Subscribe. Se inscreva no meu canal. Obrigado. Vamos primeiro me mostrar a nota. Bem vindo de volta Lorena. Você fez uma grande coisa. Em recuperar a primeira dos reagentes para nós. O primeiro reagente para nós. Além de um pequeno passo. Para frente de seu objetivo último. Mas me dá. Mas me dá. Esperança. E eu sei. Que com sua ajuda. Inverno Renato. Será. Ainda será salvo. Eu encontrei uma nota. Uma nota que você pode estar interessado. Deixa eu ver. Hum. Eu estava. Você estava certo. Para trazer essa nota para mim. Para a nossa versão. Leve a Fentyck. Ele é o único cara que está em. A cargo de. Desmascarar o inimigo. Por trás de tudo isso. Ele ainda. Enquanto. Percebi isso. Essa nota mais interessante. Eu tenho certeza. Algo mais que eu posso fazer com você. Fentyck. Lore. Lore. Eu recuperei. Um dos reagentes para a cura. Bem feito Lore. Eu sabia que você não me daria. Eu sabia que você não me desapontaria. 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 Eu estava por trás disso. Como se a praga não fosse suficiente. Lore. Onde outros encontraram. Onde somente fracasso. Você descobriu um sucesso brilhante. Inverno remoto. Está em sua dívida. O batalhão contra a praga. Drenou os cofres de neve. Inverno remoto. Eu lamento. Não lamento não poder te dar. Mais do que os 500 peças de ouro. Por tudo que você tem. Concluído. Obrigado. Eu vou negar esse ouro todo. Eu não tenho necessidade de ouro. Os seus agradecimentos. É uma recompensa suficiente. Sua caridade. E altruísmo. São um exemplo para nós. Todos nós. Lore. Somente desejo. Que pessoas fossem mais nobres. Como você. Há algo mais que você precisa. Adeus. Sim. Já vou deixar para ver. A semana. Depois. Estão terminando aqui. Temos.